Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui de volta ao meu canal, Natália Costura Criativa. E hoje nós vamos aprender uma bolsa que dá pra usar pra qualquer lugar, ao shopping, praia, piscina, o que vocês quiserem. Inclusive, dá até pra oferecer para professores. Olha que linda esta bolsa, fiz um sintético verniz com tela, tá? Essa tela é bem fechadinha, mas vocês podem usar outro tipo de tela. Durante o vídeo eu falo pra vocês um pouquinho sobre isso, certo? Usei uma alça chique de 30mm, tá? Coloquei minha etiqueta e é um fechamento com zíper, bem legal, não é? O tamanho desta bolsa, inclusive, eu vou falar pra vocês como que eu imaginei e coloquei no papel, pra depois transferir todas as medidas para o sintético, tá bom? Lembrando que agora eu tenho uma nova parceira de sintético, uma das maiores lojas de sintéticos e materiais para costura. Uma variedade imensa, inclusive, eles estão trabalhando com materiais personalizados também, filme de recorte, mini prensa e tudo mais. Você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo o link da loja e o meu cupom de desconto. Vocês têm 5% off usando o meu cupom. Copie o meu cupom, porque ele é um pouco grandinho, e coloca lá na aba cupom de desconto e vocês garantem o desconto de vocês, tá certo? Um grande beijo, fiquem com Deus e vamos pra aulinha de hoje. Vou ensinar brevemente como vocês acham a descrição do vídeo. Então, clica ali no vídeo, vai em mais, esse mais fica logo abaixo da descrição do vídeo. Clicou, vai clicar no mais novamente, e aí sim você vai achar toda a descrição do vídeo, onde encontra o link, o meu cupom e toda a descrição do vídeo que eu deixo pra vocês, inclusive medidas e tudo mais, tá bom? Bom, no início do vídeo, como eu sempre mostro o material e falo das medidas, tá? Eu tô usando aqui um sintético verniz lá da minha parceira. O sintético verniz, ele é esse aqui, é fundo em poliéster, ó, tá? Ele é desse jeitinho aqui, porque tem outro verniz lá, se eu não me engano é um fundo em manta, fundo em spam, tá bom? Também é muito bom, certo? Fundo em poliéster, sintético verniz. Vou cortar uma vez de 45 de largura por 50 de altura. O sintético geralmente vem 50 centímetros, certo? Só que geralmente vem 51, 50 e meio. Então, cortem pela altura, tá? Não vão tirar aquele meio centímetro ou centímetro que vem cortado a mais, tá bom? Pra não desperdiçar. Então, vocês cortam 45 centímetros pela altura do teu sintético ali que vem o rolinho, tá bom? Uma vez no verniz e uma vez no forro. Essa tela aqui é a tela 100% PVC. Nath, posso usar outro tipo de tela? Pode. Você pode usar tanto essa telinha, que ela é mais fechadinha, pode usar aquela tela que eu já fiz bolsa de praia, inclusive eu vou deixar os cards da bolsa de praia aqui em cima, e na descrição do vídeo também eu vou deixar todos os links de bolsa de praia que eu já ensinei no meu canal, pra você assistir aí, que é novato e ainda não assistiu, tá bom? Então, pode usar qualquer tipo de tela. Essa tela é 100% PVC, ele é um pouquinho mais cara, mas ela é mais durinha, mais firmezinha, tá bom? Pode usar silicone também. Plástico cristal. Plástico cristal eu não gosto de fazer bolsa de praia com plástico cristal, tá? A não ser que você vá usar um plástico cristal 0,60 ou 0,80, tá bom? Por quê? Porque o plástico, né, por exemplo, o sintético 0,8, ele é uma gramatura 0,8, tá? Então, ele aguenta peso, porque ele é grosso, tá certo? Mesmo que ele esteja no calor, né, ele fica molengo, ele não vai arrebentar, tá bom? Agora, o plástico cristal 0,40 eu não recomendo, tá bom? Então, quer usar plástico cristal, usa uma gramatura 0,60 ou 0,80, tá bom? E plástico cristal, quanto mais grosso, mais caro. Então, eu recomendo usar tela ou silicone, tá bom? Então, vai cortar aqui, ó, duas vezes na tela 100% PVC, 45 de largura por 20 de altura, tá certo? Então, duas vezes na telinha aí, ou no material que você for usar. O forro, eu tô usando nylon emborrachado 190T, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Nylon emborrachado 190 ou 190T. Tem loja que acrescenta o Tzinho, mas é a mesma coisa. Existe outro nylon, que é o nylon emborrachado 70, ele é mais fino, tá? Então, Nath, posso usar também? Pode, tá? Mas eu recomendo esse aqui, 190, porque ele é mais grosso, ele é mais encorpado. E ele dá um aspecto de chiqueza na tua peça, tá? Ele deixa a peça elegante, tá? Inclusive, ele pode usar tanto no material externo, quanto no material interno. Em breve, eu vou estar fazendo uma bolsa pra mim, não vou estar ensinando, com o nylon emborrachado na parte externa, e lá no meu Instagram, eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Então, se não me segue no meu Instagram, ó, vou deixar aqui o arroba do meu Instagram pra você me seguir, tá bom? Então, forro a mesma medida do material principal, 45 de largura, pela altura do teu sintético. Então, presta atenção, se o seu forro veio na mesma altura do teu sintético. Aqui, nós vamos fazer um virado, tá? Eu marquei aqui, ó, 08 de altura, já passei minha colinha de contato, como vocês estão vendo, tá? E esse virado você vai fazer tanto no material principal, quanto no forro, tá bom? Ó, material principal, e no forro vocês vão fazer a mesma coisa do virado. Então, se você marcar o teu virado com 08, você vai fazer a mesma coisa no forro. Marcou um centímetro, tá? Marque um centímetro também no forro, tá certo? Então, o virado tem que ser a mesma coisa do outro, tá? Tanto no material principal, quanto no forro, porque senão vai dar diferença. Ó, na tela, o que eu fizer na frente, a gente vai fazer atrás também, tá bom? Então, vou pegar aqui a minha tela, vou dobrar ao meio, e vou fazer um pique, tá? Bem pequenininho, só pra gente achar o meio, certo? Após achar o meio, a gente vai colocar seis centímetros, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar minha alça chique, eu vou... Então, eu venho aqui, ó, e vou colocar a minha alça, só que eu não vou costurar até lá em cima, tá? Eu vou costurar mais ou menos nessa altura aqui, tá? Eu vou falar pra vocês mais ou menos a altura, quinze centímetros. Tá? Eu vou costurar quinze centímetros da minha alça, eu venho costurando, faço uma reta aqui e desço. O ideal é marcar, tá? Eu gosto de marcar com aquele giz panda que ele apaga com o calor, tá certo? Então, do meio pra cá, seis centímetros, do meio pra lá, seis centímetros. Seis centímetros pra fora, tá? Não é seis centímetros pra dentro. Lembrando que entre uma alça e outra tem que ficar doze centímetros exatamente, tá bom? E aqui eu vou posicionar, eu tô usando uma fitinha dupla face aqui, não sei se vai me ajudar muito, tá? Marquei aqui a altura de quinze centímetros, tá vendo? Marquei com giz panda, tá? Ele é um giz branquinho que ele apaga com o calor. Eu gosto de costurar, né, plástico ou tela com ponto quatro, tá? Retrocesso no começo e no final, seguro bem a minha alça. E costuro bem na beiradinha. Aqui eu vou virar, continuo segurando bem a minha alça pra ela não sair. E aqui eu vou descer, tá? Aqui nessa parte não precisa costurar a alça, porque a gente vai colocar essa tela entre o forro e o sintético, depois a gente costura, tá? E faz o retrocesso no começo e no final, ela não vai mais sair daqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, seis centímetros daqui pra cá, né? Vou posicionar minha alça também com dupla face e vou fechar minha alça aqui, tá? Então, o que eu fizer aqui na parte da frente, a gente vai fazer na parte das costas. Nós vamos usar um total aqui, tá? De um metro de alça, tá? Um metro de alça é suficiente. Se você achar que é grande, você diminui os cinco centímetros. Esse espaço aqui, ó, entre uma alça e outra, que tem que ter doze centímetros. Daqui pra cá tem que ter doze centímetros, tá? Então, pra vocês entenderem o que é seis pra lá, seis pra cá, então, a partir dos seis centímetros que vocês posicionam a alça de vocês, tá? Seguro bem a minha alça pra não ficar torta. Então, o que eu fizer na frente, a gente vai fazer atrás, eu vou colocar o meu zíper também na parte de cima. O jeito que eu vou colocar o zíper é diferente de todas as outras bolsas que eu já fiz aqui no canal, tá? Aqui eu vou posicionar a minha etiqueta, eu faço a minha etiqueta no Montana, ó, com clichê. Tem um outro material também legal de fazer etiquetas, me acompanhe lá no Instagram, que em breve eu vou tá testando. Então, eu vou no dedo aqui mesmo, ó, tá? Dois dedinhos pra lá, dois pra cá, eu vou posicionar a minha etiqueta. Vou posicionar a minha etiqueta na altura de quinze centímetros aqui da alça, tá? Vou me basear na altura de quinze centímetros, tá? Quinze centímetros aqui, ó, daqui pra baixo, tá bom? E vou aplicar a minha etiquetinha. O clichê, gente, é muito bom porque você fabrica suas próprias etiquetas, tá? E eu gosto, assim, que ela fica meio inibida, né? A pessoa só consegue ver quem enxerga de perto. Porque, infelizmente, tem clientes que não gostam que a gente coloque as nossas etiquetas, né? Se fosse uma etiqueta de marca famosa, talvez eles gostassem. Então, pra evitar ficar ouvindo, ai, não coloca a sua etiqueta, eu tô deixando a minha etiqueta, assim, bem discreta mesmo, tá? Eu acho bem chato esse tipo de comentário, né? Mas, infelizmente, eu já ouvi, e muitas artesãs também ouve, tá? Então, pra evitar, eu agora deixo, assim, bem discreta. Ou usa aquelas fitinhas de cetim na parte interna da bolsa também. Então, com a etiqueta bem discreta, ó, só pra destacar o que é frente e o que é costa. Mas se você colocar um bolso aqui, já vai dar diferença, né? O que é frente e o que é costa da bolsa, tá bom? Então, ficou a minha alça aqui, tá? Doze centímetros é uma largura, tanto pra pessoas magrinhas, quanto pras pessoas gordinhas, tá? Eu vendo na internet, então, eu não conheço o cliente, né? Eu não sei se ele é gordinho, se ele é magrinho. Então, eu prefiro pecar pelo excesso. Porque ninguém merece aquela bolsa agarrando embaixo do sovaco, né? Até incomoda, principalmente a gente que vai pra praia, tá bom? Então, fica a dica aí pra vocês. Agora, a gente vai pra parte do zíper. O zíper pode ser aplicado antes ou depois da alça. Isso aí, a posição aí não interfere, tá bom? Cortei aqui cinquenta centímetros de zíper, tá? Todos os materiais você encontra lá com as minhas parceiras de sintético. Lembrando que o zíper é sempre virado para baixo, tá? Vira pra baixo, depois a gente vai desvirar e rebater. Desde materiais, alças, ao montana, né? Eles vendem essas tiras de montana já cortada de dez milímetros, vinte milímetros e trinta milímetros. Tá? Então, dá pra vocês fazerem vários tipos de alcinhas. Muita gente não trabalha com montana, mas gostaria de usar pra detalhes, né? Então, vale a pena investir aí nas tiras de alça que eles já vendem cortadas. No começo do vídeo eu deixei aí como que vocês acessam os links, né? Da minha parceira, o meu cupom de desconto. Certo? Agora eu vou desvirar aqui, ó. Tá? E vou rebater isso aqui. Vou rebater no ponto cinco. Tá? Essa bolsa aqui eu vou fazer praticamente toda no ponto quatro. Ó, eu venho dobrando aqui embaixo, tá? E venho costurando. Prestem atenção nessa parte, porque é o que vocês vão fazer na parte das costas. Vão repetir só o mesmo passo, tá? Quero aproveitar esse vídeo e deixar uma aula bônus de como vocês fazem, né, a bolsa e como vocês precificam, tá? E essa forma de fazer a bolsa e de precificação, vocês podem fazer pra qualquer peça, tá? Eu uso uma tabela de preço, né, uma tabela de precificação. Mas, eu vou ensinar de um jeito também descomplicado aí, pra quem não tem acesso a tabelas, né? Então, o meu zíper ficou assim, certo? Essa aqui é a minha parte da frente da bolsa. Agora eu vou reservar e vou fazer a mesma coisa na parte das costas e depois a gente já vem montando a nossa bolsa. Ó, aqui eu peguei o meu espelho, certo? Que é o verniz, tá? Coloquei ele virado de costa pra mim. E a mesma coisa eu vou fazer com essa parte que tem a alça, tá? Vou virar de costa pra mim, vai ficar do avesso, certo? E eu vou colocar ela bem no virado. Eu tô usando cola de contato, eu passei cola de contato aqui na beiradinha na frente. Passei nas costas e passei em todos os virados. Isso você vai fazer no forro, vai fazer no sintético e vai fazer nas duas partes. Vai passar cola em todas as partes de virado, tá? Se for usar fita dupla face, coloca a fita dupla face de um lado só, tá? Eu tô usando aqui cola de contato porque a minha fita dupla face acabou e também ela não tava me ajudando muito. Certo? Eu tava soltando mais que prendendo. Tava me deixando maluca aqui, ó. Então, colei, tá? Pode ver, ó, bem na minha margem do virado, certo? Aqui, tá do avesso. E agora eu vou vir com o forro. Lembrando que tem cola de contato aqui e também tem no meu forro, tá? E agora eu vou colar avesso com avesso. E aqui, como a tela é transparente, tá? A gente vai olhando ali a nossa margem do virado e vai colando bem em cima, tá? Porque se a gente colar muito pra cima, vai faltar do outro lado. Então, por isso que a gente tem que colar virado com virado. E também na hora de costurar, né? Se a gente colar muito pra cima, até que costura. Mas se colar muito pra baixo, vai ficar errado, tá? Ó. Passa a mão pra grudar bem. Até que a cola de contato aderiu bem ao plástico. Ó. E aqui do outro lado já bateu, tá vendo? Cuidado pra não grudar, porque a gente vai colocar a tela aqui, ó. Tá? Então, puxa o forro pra cá. Porque senão o forro vai grudar com o outro lado do sintético. E agora a gente vai costurar isso aqui. Só que a gente vai costurar pelo lado direito. Não sei como que a gente vai... Aqui o meu espaço é pequeno. Mas a gente vai dar um jeito. Ó. E aqui eu venho no ponto cinco, tá? Não deixem o material de vocês entrar em contato com o forro, porque senão vai grudar tudo. Ponto cinco. E eu venho costurando aqui, ó. Na beiradinha, tá? Lembrando que a gente tem uma margem de costura aqui de zero oito. Então, se você descer muito, você não vai pegar o material. Lembrando que aqui a gente tem que pegar o sintético, a tela e o forro, tá? Então, eu vou costurar aqui. Retrocesso no começo e no final. E venho costurando bem devagar. Lembrando que aqui tá tudo colado. Então, a gente tem que vir bem devagar. O verniz costurou, ele já marca bem nitidamente. Né? Qualquer sintético. E o verniz, ele fica mais exposto. Ó. Tô gostando de costurar ele. Por enquanto, não me deu trabalho. Não enroscou na máquina. Tem uns verniz que ele é bem duro, né? De costurar. E esse, por ser fundo em poliéster, ele não é tão duro, tá? Ele é até macio pra costurar. Mas sempre bom. Vai fazer costuras que ficam bem expostas, né? Tipo, Montana, por exemplo, que eu trabalho bastante. Olha a bobina, tá? Tá? Retrocesso também no final. Tá? E aqui a parte do forro, ó. Tá? Então, aqui eu costurei o forro, a tela e o sintético. Tá bom? Então, não esqueçam disso. E agora, eu vou repetir essa mesma parte aqui que eu fiz com vocês. Tá? Do virado, eu vou repetir do outro lado, que é a parte das costas. Tá bom? Aí, eu volto pra gente tá finalizando a nossa bolsa. Então, aqui, o importante é bater isso aqui, tá? A parte do verniz, que é a emenda, tá? Nath, eu posso fazer essa bolsa toda em tela? Pode. Posso fazer toda no verniz? Pode também, tá? Então, aqui eu prendi, fiz emenda com emenda, ó. E prendi com o meu clips, tá? E agora, eu venho passando a costura reta aqui. Antes disso, a gente vai colocar o nosso cursor, tá? Ó, já passei o meu cursor, tá? Passei um só. Mas se vocês quiserem colocar dois, fiquem à vontade. Ó, então, a gente vai fazer o fechamento aqui, tá? Eu gosto de passar um retrocesso bem reforçado aqui nessa parte. Passa um retrocesso bem reforçado, tá? E vem com a sua margem de costura. Como não é molde, você pode costurar com 07, 08, 1 centímetro, tá? E aí, não vai dar muita diferença. Vai dar diferença no tamanho no final, né? Aqui que a gente tem que ter cuidado, ó. Pra não sair da emenda, tá? O forro aqui também, tomem cuidado. Pra costurar bem o forro. Depois que a gente fechar as laterais, a gente vai fazer as caixinhas de leite. Certo? Vou virar aqui do outro lado e vou começar também pelo lado do zíper, tá? Ah, Nath, posso começar do fundo? Pode, tá? É que é um jeito meu de costurar mesmo, de começar por aqui, tá? Mas vocês podem começar pelo fundo ou pelo zíper. Vem aqui. Vem segurando aqui a tela, tá? Ela pode querer empurrar. E aí, essa parte aqui fica tópica, né? A emendinha. Pode ver que eu venho segurando, que ela vem querendo fazer onda, né? Então, a gente segura. Ó, aqui nessa parte. A gente... Segura. Ó. E vem costurando. Não deixa empurrar. Certo? Então, tá fechadas as duas laterais. A gente refila aqui a parte do zíper. Pode refilar e já selar, tá? Pra não desfiar o zíper. E a gente também vai passar o viés. Mas eu vou passar o viés depois que eu cortar a caixinha de leite, tá bom? A caixinha de leite vocês podem fazer com as duas réguas. Essa daqui, que é própria de caixinha de leite. Ou essa daqui, tá? Então, essa daqui, a gente vai cortar cinco por cinco. A gente vai cortar cinco centímetros da borda pra dentro. Esquece a costura, tá? Não é da costura para dentro. Senão, vai dar diferença aí. Em vez de ser uma caixinha de leite com cinco, vai ser com seis, tá? Então, é cinco centímetros da borda pra dentro. Da base pra cima, tá? Eu vou riscar aqui, ó. Dessa forma aqui, tá? Como que eu faço a minha caixinha de leite com essa régua? É do mesmo jeito. Então, cinco por cinco. Não tem segredo, tá? Tô mostrando, gente. Pode parecer, às vezes, bobeira, tá? Mas pra quem é iniciante, não tem nem... Não tem noção, assim, de costura, né? Às vezes pode parecer, Nossa, mas como que eu vou fazer caixinha de leite com essa régua, né? E tal. Então, pode parecer besteira, né? Pra alguns. Mas eu gosto sempre de dar dicas. Principalmente pra quem é iniciante. Agora eu vou cortar essa caixinha de leite. Mas antes eu vou reforçar a costura aqui, ó. Tá? Então, ó. Onde que ficou a minha marcação aqui de cinco centímetros? Eu vou reforçar a minha costura aqui. Tá? Dos dois lados. Pra quando eu for abrir a minha caixinha de leite e costurar, não descosturar. Tá bom? Então, vou dar uma reforçada aqui, ó. Aqui o meu viés, tá? Eu tô usando o viés boneon. Eu deixo sempre um centímetro e meio, dois centímetros lá pra cima, teito. E aqui eu dobro, tá? E aqui eu dobro. Só pra ficar um acabamento mais bonitinho, tá? Mas aí vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. E também aqui o meu retrocesso eu sempre dou uma caprichada, tá? E venho com o viés até a caixinha de leite lá embaixo. Se você fechou sua bolsa com ponto quatro, quatro e meio, agora você pode pôr o cinco. A agulha pra costurar pode ser uma agulha dezesseis, tá? Pra fechar a caixinha de leite eu não vou conseguir mostrar pra vocês, tá? Mas não tem segredo, ó. Fecha a caixinha de leite reta, tá? Se ficar uma rebarbinha, corta e passa o viés. Não tem segredo, tá bom? Não vou mostrar porque aqui o meu espaço é pequeno. Vai tampar aqui a câmera que eu tô mostrando pra vocês, tá certo? Mas eu vou mostrar ela do avesso e do direito pra vocês. Gente, então terminei aqui a bolsa, ela tá do avesso. Olha que lindo esse forro, certo? Olha, eu acho que ele dá um brilho, uma elegância. É, outra coisa, o bagun, né? Eu gosto muito do bagun, principalmente assim, quando eu vou fazer lembrancinhas. E o bagun tem um preço praticamente metade disso aqui, né? Então eu uso o bagun pra baratear a peça, né? Antes eu usava muito o bagun. Mas muitas coisas que eu fazia com o bagun eu não gostava. Porque quando você vai costurar ele, você tem que deixar a sua máquina reguladinha. Se você não deixa, ele rasga, tá? Até na hora de desvirar a peça, se for uma peça pequena, estreita, você vai desvirar e ele começa a se rasgar, tá? Então eu não gostava do bagun por conta disso. Mas usava porque entre os forros impermeáveis que eu conhecia, ainda era o melhor, tá bom? Questão também de custo-benefício. Mas agora que a gente, né, já tem alguns anos de ateliê, eu consigo agregar valor às minhas peças e consigo, né, ter esse valor de volta, tá? Porque não adianta você ter coisas caras no seu ateliê e vender barato. Então a gente tem que vender por um preço justo que a gente consiga resgatar esses valores, né, que a gente vai acrescentando nas nossas peças, tá bom? Então fica a dica pra vocês aí que tá começando. Comecem pelo mais baratinho, coisa boa e barata. O bagun é excelente pra quem tá iniciando. Então as minhas caixinhas de leite, ó, tá? Essa é a parte do avesso. Eu vou desvirar aqui a nossa bolsa. Gente, eu achei que a bolsa ficou um espetáculo, tá? O verniz ele não amassa tanto, tá? Eu tô mostrando bem de perto, ó. Certo? Não usei secador, mas acho que se tivesse mais prático aqui no secador eu usaria pra desvirar. Porque é um verniz, então ele é um plástico, né, ele vai grudando um lado no outro e fica difícil de desvirar, tá? Então se você tiver um secadorzinho ali pra dar uma amolecida, cuidado pra não queimar. Só dá uma aquecida e já vai desvirando rapidinho, tá? Ó. E aqui, ó. Essa parte aqui que eu falo, tá? Eu gosto de bolsa assim. Na altura do peito do mamilo pra baixo, ó. Dois centímetros. Certo? Ó. Na altura do mamilo pra baixo, uns dois centímetros. Tá? E poderia ser assim também, ó. Um pouquinho mais pra cima. Ou pra baixo, ou pra cima. Não muito abaixo da... Tá vendo, ó? Tá? Não muito pra baixo da mama, porque senão fica aquela coisa largada, né? Mas eu acho que pra bolsa de praia é excelente. Tá? Porque a gente sai suado da praia, aquele calor, né? A gente já sai... A gente vai pra praia feliz e volta cansado. Então, eu acho que a bolsa de praia tem que ser despojada mesmo, né? Folgadinha, pra você não se aveixar por aí, né? Então, ó. Parte da frente, parte das costas. Tá? Dá pra colocar um bolsinho também, né? Vou fazer uma necessaire no verniz. No próprio verniz eu vou fazer. Tá? Não sei ainda como que eu vou fazer a necessaire ou deixar só a bolsa mesmo. Né? Porque tudo agrega valor. Então, se eu conseguiria vender essa bolsa aqui por R$80, que foi o preço que eu vou fazer junto com vocês. Tá? R$80 eu conseguiria vender essa bolsa aqui à vista. Se fosse no cartão, aí a gente tem que calcular aí a taxinha do cartão. Tá certo? Então, vamos pra parte da precificação, que eu tenho certeza que vocês também estão ansiosas pra saber como que eu consigo precificar por um valor justo pra tá vendendo aí sem perder nada. Tá bom? Então, vamos lá comigo. Bom, eu vou ensinar agora a modelar essa bolsa. Lembrando que essa bolsa você pode também fazer essa mesma modelagem pra uma necessaire. Necessaire box é outro tipo de pensamento, tá? Inclusive, eu já ensinei aqui no meu canal também, uma necessaire box. Eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês, tá? Pra vocês saberem como que modela uma necessaire box. Tá ok? Então, vamos lá. O que que eu pensei na minha bolsa? Eu gostaria de 40 cm de altura. Então, primeiro eu tenho que pensar na peça pronta. Eu gostaria de 40 cm de altura, tá? Por 35 cm de largura. Tá? 35 cm de largura. Então, eu vou desenhar aqui um retângulo pra vocês, tá? Pra vocês imaginarem. Então, 40 cm seria a minha altura. E 35 cm seria a minha largura. Tá? Então, na altura, a gente sempre perde uma vez o fundo. Tá? Por quê? Porque aqui, ó, é a frente. Tá? A frente. Certo? E aqui é costa. Então, a parte da frente eu vou perder 5 cm na altura, que é a caixinha de leite. E na parte das costas eu vou perder mais 5 cm. Então, eu tô modelando a frente, tá? Então, eu vou somar aqui, ó, 40 cm mais 5 cm na altura. Então, eu vou cortar 45 cm de altura. Certo? E a largura eu quero 35 cm. Só que na largura, como eu não tenho frente e costa, eu perco duas vezes a profundidade. Esses 5 cm aqui é ligado à profundidade da bolsa. Tá? Então, se eu quero uma bolsa com um fundo de 10 cm, tá? Eu vou cortar com 5 cm. Se eu quero um fundo com 12 cm, eu corto com 6. Se eu quero um fundo de 15 cm, eu corto com 7,5. Tá? Então, esse acrescentar aqui seria a profundidade. E a profundidade na altura a gente perde uma vez. E na largura a gente perde duas vezes. Tá? Então, na largura, em vez de ser 5 cm, eu vou ter que acrescentar 10 cm. Porque é 5 do lado, 5 do outro. Tá? E a altura aqui, ó, a gente perde uma vez só. Então, aqui eu tenho que... Na largura eu acrescento 10 cm. Então, 35 mais 10 dá 45. Tá? 45 cm de largura. Certo? Só o que aconteceu na minha bolsa. Eu não quis fazer a emenda no fundo. Tá? Então, o que que eu fiz? Eu emendei o fundo. Então, vamos lá. Aqui, ó, vamos... Eu tô fazendo aqui a peça inteira. Tá? Sem aquela parte da tela e a parte do verniz. Tá certo? Então, eu não quero, tá? Emendar o fundo. Eu não quero cortar dois pedaços de 45 por 45. Eu quero cortar toda a bolsa. Então, aqui é a parte da frente, tá? Que tem 40 cm de altura por 30 de largura. 35, né? De largura. Certo? Aqui é a frente. Certo? Então, aqui, ó, é o fundo. Aqui é o fundo da minha bolsa. Que teria 10 cm. Tá? 10 cm de profundidade por 45 de largura. Tá? Que a largura não vai mudar. E aqui seria a parte das costas, ó. Que seria a parte das costas. Certo? Costas. Então, eu cortaria 40 também, que a parte das costas é a mesma coisa, tá? Por 35. Certo? Então, somando tudo, eu tinha que cortar 40 mais 40. 80, 90. Então, se eu fosse cortar essa bolsa sem emenda, eu cortaria 90 cm por 35, tá? 35 cm. Só que a gente tem que ter as margens de costura, tá? Então, eu teria que cortar 90 cm. Por que que eu não vou acrescentar aqui os 10 cm? Tá? Aqui, ó. Os 5 cm de altura. Porque já tá aqui. Tá? Então, 90 seria o exato. Se você quiser acrescentar a laje de costura, você acrescenta 1 cm ou 2. E na largura, eu teria que cortar com 45 cm. Tá? Isso se você fosse fazer a bolsa inteira. Tá? Sem aquela parte da tela e sem a parte do verniz. Então, o que que eu fiz na nossa bolsa? Eu dividi. Eu coloquei 20 cm por 35 cm de tela. Coloquei 20 cm por 35 cm de verniz. Só que a tela eu cortei duas vezes. E o verniz, vocês viram que eu cortei uma vez só. O que que eu fiz? Coloquei 20 cm da frente. Da frente. Somei 10 cm do fundo. Do fundo. E mais 20 cm das costas. Que deu 50 cm. Que foi o que eu falei pra vocês. Vocês vão cortar. A largura a gente tem que acrescentar. Tá? Porque a largura a gente não tem como mexer. Então, a largura eu cortei com 45 cm. Porque eu quero ela exatamente 35 cm pronta. E eu acrescentei mais as caixinhas de leite. Tá? Que são as caixas de leite. De 5 cm. Então, na largura eu tenho que acrescentar isso aqui duas vezes. E acrescentei aqui 50 cm. Como o meu sintético, ele vem geralmente 1 cm a mais na altura. Eu não acrescentei margem de costura. Né? No vídeo vocês vão ver que eu falo. Ó, o seu sintético vem 50 cm e meio, 51. Então, cortem pela altura. Só confira o forro, né? Na hora que você for cortar o forro, tem que ter o mesmo tamanho do espelho. Tá bom? Então, vocês vão cortar aí a bolsa de vocês. A tela. Duas vezes. 45 cm de largura por 20. Que foi o que eu passei pra vocês. E o verniz, pra não fazer emenda no fundo. Vocês vão cortar uma vez de 45 cm de largura por 50 de altura. Certo? Nath, eu quero cortar, eu quero fazer emenda no fundo. Então, você vai vir aqui, ó. Você vai cortar duas vezes. Vai cortar duas vezes. 45 por 45. Tá? Vai cortar frente e vai cortar costa. Tá? Porque você não vai querer... Às vezes a pessoa não tem o material inteiro. Né? Então, você vai cortar duas vezes. 45 por 45. O que eu quero que você entenda, tá? Que na altura, a gente perde uma vez só a profundidade. Né? A gente não é que a gente perde. É que vai lá pra baixo. Né? A gente faz aquela dobra na caixinha de leite. E na largura, a gente perde duas vezes. Então, se você entender isso, tá? Você consegue modelar tanto necessaire quanto bolsa, tá? Então, entenda essa lógica, que aí você consegue fazer uma necessaire e uma bolsa. Tá certo? Ó, aqui tá a nossa precificação. Então, o verniz, tá? Eu coloquei o valor de 15 reais. Lembrando que esses valores aqui, eu já acrescentei o frete. Tá? Então, o verniz, por exemplo, 15 reais. 15 reais dividido por 3, dá 5 reais. Tá? Porque meio metro de verniz, eu consigo fazer 3 bolsas. A tela, 33 reais dividido por 3, 11 reais. Tá? Zíper, eu usei meio metro. Então, eu coloco 50 centavos. Forro, 15 reais dividido por 3, 5 reais. Cursor, eu usei um só. E a alça, eu usei 2 metros, tá? Então, 6 reais. Lembrando que esses valores eu peguei do site e acrescentei o frete, tá? Então, se você compra os materiais na sua cidade, você tem que acrescentar o valor que você usar, tá? Então, pega o valor meio metro e divide por 3, porque é o valor que dá pra fazer 3 peças, tá? Ah, Nath, eu só fiz 2 peças, porque eu fiz necessaire. Então, você vai dividir 15 reais por 2, tá? Porque dá pra fazer 2 kits com meio metro de sintético, ou fazer 3 bolsas, tá? Ó, então, aqui os meus gastos com material deu 29 reais. Então, material 29, hora trabalhada. Vou colocar aqui 25 reais. Hora trabalhada é só pesquisar aí no YouTube como calcular a hora trabalhada, tá? Então, você que tá começando, calcula a hora trabalhada em cima do salário mínimo, tá? E o lucro eu coloquei 45%, que é o mínimo aqui que eu trabalho, tá? Então, somando 29 mais 25 dá 54. 54 mais 45% dá 78,30. Tá? Então, você pode vender por esse valor, ou você pode arredondar. Eu arredondaria aqui, ó, por 80 reais. Só a bolsa. Nath, eu vou fazer o kit, né? Vou colocar o kit, certo? Dá pra você acrescentar aí, dependendo do tamanho da necessidade que você for fazer, mais 20 reais. Então, o kit daria pra fazer aí 100 reais, tá? Só a bolsa, 80. O kit seria 100 reais. Isso sem a taxa da maquininha, tá bom? Então, fica aí essa dica de precificação pra vocês. Eu sempre faço. Quantas peças dessas cabem em meio metro de sintético? Pego o valor do sintético e divido pela quantidade de peças que cabe ali dentro, tá? Vai sobrar, né, um pouquinho de material? Vai. Mas aquilo ali não importa, tá? Não tentem tirar aquele valor que sobra. Deixem aquele pedaço que sobra como margem de erro, tá bom? Então, espero que vocês tenham tido um pouco de noção aí de precificação, tá bom? Deixem aquele pedaço que sobra como margem de erro, tá bom?